Vamos continuar no sudoeste, mas agora em Rio Verde, porque é uma das cidades do estado que mais tiveram casos de covid. Mas tem uma outra situação por lá preocupante, tá? De 18 bebês internados em apenas um hospital da cidade, 11 precisaram ser entubados em leitos de UTI. Vamos conversar com a Rúbia, né, que vai nos explicar mais uma vez sobre essa situação preocupante. O Rúbia Oliveira, o que que está acontecendo? Pois é, Anderson, preocupante demais, né? Até então a gente ouve falar muito, né, nos idosos, nos jovens, né? Mas tem também a contaminação nos bebezinhos, nos recém-nascidos. Olha, só pra você ter uma ideia, de março até agora foram internados aqui em Rio Verde, nesse hospital, aqui onde eu estou, aqui atrás de mim, 18 bebezinhos recém-nascidos. Só que mais de 50% desses bebês vieram de cidades vizinhas, de outras cidades e até mesmo de cidades do sul do Mato Grosso. É que aqui em Rio Verde é a única cidade da região que tem leitos de UTI neonatal para recém-nascidos. Então esses bebês foram internados aqui. E até o momento, apenas um bebê continua internado, está internado aqui neste hospital e ele teria pego o Covid da mãe, que descobriu a doença três dias antes do parto. Tá, então, continuar as recomendações, né? Cuidar muito, usar máscara, álcool gel, lavar as mãos, porque qualquer pessoa está suscetível a contrair essa doença, infelizmente. Anderson, infelizmente é uma doença que ainda tem muito para ser pesquisado, portanto, todo cuidado é pouco. A gente já agradece a Rúbia.